As empresas, instituições e personalidades que mais se destacaram no país em 2020 serão premiadas pelo sistema SISBRA-CAERJ, um reconhecimento importante em um ano de muitos desafios. Veja só. O prêmio Atitude Sustentável tem o foco nas ações de indivíduos e empresas que lutam pelo desenvolvimento do país, sempre com a harmonia entre a sustentabilidade e a economia. São três categorias, empresa sustentável, projeto sustentável e homenagem especial do ano. O prêmio busca valorizar, estimular e apresentar à sociedade empresas, instituições e personalidades que buscaram o mundo melhor através de ações nas áreas de responsabilidade social e meio ambiente. Já o prêmio Atitude Carioca está voltado para o Rio de Janeiro. São empresas e personalidades que mais se destacaram a favor do Estado. São sete categorias, como educação, comércio exterior e meio ambiente. A importância do prêmio vem a se fortalecer à medida que fomenta a cultura da responsabilidade social corporativa, assim como as práticas empresariais sustentáveis, na busca de tornar o Rio de Janeiro uma referência no desenvolvimento socioeconômico e ambiental. A CAERJ, Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, diz que as indicações, os prêmios, são um incentivo e tanto em um ano de desafios. Os prêmios revelam e promovem melhores práticas e protagonismo dentro de uma realidade inédita e desafiadora e podem servir como exemplos e motivações para o Rio de Janeiro retomar protagonismo no nível local, estadual, regional, nacional e internacional. Os vencedores dos prêmios Atitude Sustentável e Atitude Carioca serão conhecidos em março. Obrigado!